Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo aí sobre como você iniciar na carreira aí do, ou melhor, no hobby da FPV. E esse vídeo é justamente uma dica que eu, depois de pesquisar bastante antes de começar, muita gente me orientou nesse sentido, eu vi muito, eu comecei a entrar nos grupos e vi realmente falando a respeito disso. E eu segui esse caminho e realmente foi uma coisa boa e eu acho que é necessário. Qual a melhor maneira de você começar no FPV? Primeira coisa, compre um controle, só o controle, não compre mais nada, não invista mais nada. E para que você consiga utilizar esse controle num simulador, num computador. Hoje a gente tem vários tipos de simuladores, que são bem parecidos com a vida real. Apesar, hoje eu sou meio suspeito para falar, a gente sente bastante diferença, na verdade, na pilotagem, no simulador. O simulador parece que a gravidade não é a mesma que a gente tem aqui na vida real. Mas é muito importante para você começar a pegar a memória muscular dos comandos no controle. Porque é bem diferente para quem já voa, DJI, os drones convencionais. Os comandos são diferentes, você tem que controlar toda a aceleração, enfim, está tudo na sua mão. E o simulador vai te ajudar bastante nesse processo de você começar a entender os comandos de curvas e manobras, etc. Antes de você ir para a vida real e já começar a quebrar o seu drone. Então, primeiro passo, compre um controle legal, invista nele, até mesmo para você saber se você gosta, se você vai dar para o segmento, porque senão você faz um investimento enorme aí, de repente, nem a sua praia, você não curte. E você fica com um monte de equipamento aí parado e vai ter que depois vender. Então, compre só o controle. E eu faço uma sugestão no meu controle, que é esse daqui. É um TX-12 da Radio Master. Eu tenho ele um ano, foi o primeiro controle que eu tive e é o único até hoje. Eu gosto bastante, é um controle bastante... Para mim, assim, ele não é grande, como alguns controles mais tradicionais e nem tão pequenininhos, como os mais novos. E tem um tamanho bom para carregar na mochila e é um bom controle. Você coloca um módulo, né? Que aí você pode usar o Crossfire, você pode, no meu caso, eu uso o Express ELRS. E, enfim, você tem outras opções e isso você vai se aprofundar e vai entender mais. Então, essa é uma opção. Vou deixar um link aqui para o AliExpress. Comprei o meu lá. Vai gastar aí, sei lá, hoje, mais ou menos uns R$500. É um controle bem honesto para você começar. Tá bom? Boa sorte aí, bom começo e bons voos.